Hoje nós vamos ver alguns streamers que receberam doações inesquecíveis Esse aí é o primeiro, ele tava de boa jogando e aí do nada uma pessoa anônima doou 900 mil reais pra ele, mano Ele não acreditou definitivamente, olha a cara dele pra vocês terem uma ideia Aí aqui ele tava mandando a mensagem, né, a mensagem que ele mandou na doação Mano, o cara não estava acreditando, olha isso Olha lá, ele tava entrando no Paypal pra ver Se o dinheiro caiu na conta bancária, tá ligado? Pô, só eu vi isso, né, mano? Não, não foi só você não, mano Todo mundo tava nessa live, viu? E tem bastante sub, olha lá, 1.500 subs Olha isso, mano, ele não acreditou Mano, imagina você ganha 900 mil reais do dia pra noite, mano Quer dizer, da noite pro dia Não pode ser real, velho Ah, ele ainda tá acreditando, mano Não pode ser real Não, se fosse fake ia ser muita sacanagem Mas, olha lá, é sacanagem É verdade, quer dizer Isso não é real É real É real, mano É real, pô Tô falando que é real, confio em mim Mano, é da hora É uma sensação, deve ser uma sensação muito gostosa É real, cara, pode ficar tranquilo É 900 mil reais, é muito dinheiro Pois é, imagina você aí na sua casa Do nada ganhando 900 mil reais O que vocês iam fazer? Comenta aqui embaixo pra eu saber Ó, esse cara aí tava jogando outro jogo E aí, do nada Recebeu a doação Você não pode ser sério? Não, não tem jeito Ele não acreditou Olha lá, ó Não, isso não pode ser sério Tipo assim Não, não tem jeito 5 mil, não Ele não tem acreditado, mano 5 mil dólares caiu pra ele, rapaziada Deve ser mais ou menos 25, 30 mil reais Sei lá Esse não é um dinheiro real, olha lá Eu não acredito Eu não acredito O que ele tá falando Isso não é real Isso não é real Sério, ele não tá acreditando, rapaziada Olha isso Eu acho da hora Porque às vezes, mano O cara tá fazendo 10, 15 horas de live, tá ligado? E aí, tipo assim Recebe uma doação dessa Já compensou todo o esforço Que ele ficou fazendo, tá ligado? Você imagina trabalhar 10 horas pra ganhar 25, 30 mil reais É muita coisa, né, mano? É muito dinheiro Sério, é muito dinheiro Ó, essa aí é uma outra streamer também Que ganhou 5 mil dólares também Acho que foi de feliz aniversário lá, ó Deu um feliz aniversário pra uma delas Ela foi agradecer, ó Ela não acreditou Ela não acreditou 5 mil dólares As duas não tá acreditando Elas parecem irmãs, não parecem? Ela não tá acreditando Ela não tá acreditando Ó, vai queimar a comida ali, véi Vai ficar ruim Ah, ela agradeceram, mano Tipo Pô, da hora, né? Ó lá Obrigado Da hora, da hora Eu acho muito legal isso Tipo assim Eu queria fazer umas doações assim um dia O que vocês acham? Eu ia fazer um vídeo fazendo doações grandes Pra streamers E às vezes até lives com zero pessoas assistindo, tá ligado? Comenta aí se vocês querem isso Ó, esse aí A moça simplesmente recebeu 5 mil dólares Mas nem viu Aí quando ela chegou, ó Outro dia eu saí e encontrei Um passarinho que havia caído E sido expulso do ninho E eu não tinha ideia do que fazer E ele foi rapidamente Me senti terrível Então eu espero que você vá pra um bom lugar E convença isso Ah tá, tipo assim A pessoa viu um passarinho Caindo do ninho E aí ficou com dó E aí resolveu doar 5 mil dólares pra ela Pra se sentir melhor, tá ligado? Basicamente foi isso E ela não acreditou Tipo assim Olha a cara dela, mano Olha a cara dela Tipo assim Será que isso é real? Tá ligado? Ela começou a chorar no final, hein? No final eu vi um chorinho ali, hein? Eu vi um chorinho Vamos pra próxima Ó, essa aí tava de boa Quando do nada entrou 10 mil dólares Eu não sei se é dólares Mas eu acho que é Mas aí Olha isso, mano Olha isso É outra que não acreditou Essa aí começou a chorar na hora Aquela ali não segurou a emoção Vamos pra próxima, então Ó, temos aí uma outra Que tá jogando, né? Fortnite, pelo visto Tá de boa E aí do nada Entra mil dólares Mil dólares Oh my god, dólar A cara dela, a cara dela Oh my god, dólar Mil dólares, mano Isso é mais ou menos 5 mil, 6 mil reais Tá ligado? Olha isso, mano Oh my god, eu tô chorando Oh my god Ela vai chorar Ela tá falando que ela vai chorar Oh my god, eu não tenho que fazer isso E tem uma pessoa com ela na ligação, tá ligado? O cara não deve estar entendendo nada Tipo assim Que isso, cara? O que aconteceu? Tá ligado? Oh my god Conta pra ele, moça Conta pra ele pra ele entender Oh, mas mil dólares, mano Realmente é uma doação Que faz a diferença No dia de qualquer pessoa Tá ligado? Eu lembro quando eu tava fazendo live Quando eu recebi uma doação grande também Que tipo Eu fiquei tipo assim Mano, essa pessoa realmente gosta bastante De assistir minhas lives Tá ligado? Isso é gratificante, mano Isso é muito gratificante Enfim, bora pro próximo aqui Ó, esse aí tava jogando Acho que era um CS Não sei E aí do nada ele recebeu esse Não, peraí Peraí Então bem que esse aqui A história foi diferente Esse cara recebeu simplesmente Um milhão de euros, mano Eu não sei se vocês tão vendo Mas olha quanto é um milhão de euros, mano É simplesmente Cinco milhões e seiscentos mil reais Vamos ver a reação dele Vamos ver a reação dele Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Ele não acreditou Nossa senhora Aí pronto Aí pronto Aí pronto Pirou, pirou Pirou Não tá entendendo, tá ligado? Mano, eu acho que a minha reação seria no mínimo essa É um milhão de euros, mano É um milhão de euros Eu nem sei se ele mora na Europa Pra usar em euro mesmo, tá ligado? Dependendo de onde ele mora Vale até mais do que cinco milhões e seiscentos Tem lugar que isso aí valeria muito mais de vinte milhões, tá ligado? É muita grana Vamos pro próximo aqui então Ó, essa moça tava cantando de boa Lembrando que o vídeo não tem áudio porque tinha música, né? Eu não vou colocar aqui no canal a música E aí do nada entrou cinco mil dólares pra ela Do nada Ela para de cantar na hora, mano Eu só não entendi, tipo assim Ela tá na rua? Ela tá... Parece que ela tá num lugar público, tá ligado? E aí do nada ela recebe cinco mil dólares Moça, se eu fosse você Eu simplesmente desligava o celular E ia pra casa, tá ligado? Você tá no meio da rua Não é interessante você Acabar de receber cinco mil dólares E continuar no meio da rua, tá ligado? Olha isso, mano Olha a cara dela, velho Ela não tá acreditando, mano Não tá acreditando, tipo assim Ela cantando de boa, tá ligado? Zoando Mano, sério Eu quero muito, muito, muito Gravar um vídeo fazendo isso, mano Fazendo doações em lives Que às vezes tem zero visualizações, tá ligado? Não tem visualização nenhuma Acho que eu vi um vídeo desse na internet Já fizeram Não vou ser o primeiro a fazer Mas definitivamente eu acho que, mano Vai ser muito legal Vai ser muito legal Porque eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de ver a reação da pessoa Depois que vê um negócio Que vai deixar ela extremamente feliz Porque, mano, a gente não sabe o que as pessoas estão passando Então às vezes ela tá passando por um momento, mano Que isso vai alegrar totalmente o dia dela, tá ligado? Sério, quem tiver oportunidade Quem tiver condição Faça isso, mano Faça isso Ajude pessoas Não desse jeito Não precisa ser desse jeito Tem várias outras formas de ajudar Que vão fazer as pessoas felizes do mesmo jeito, tá ligado? Nem tudo é dinheiro, mano Nem tudo é dinheiro Mas nesse caso aqui o dinheiro fez toda a diferença, né, mano? Fez toda a diferença E aí, rapaziada? Já pensaram o que vocês fariam com 900 mil reais? Então agora pensem o que vocês fariam com 1 milhão de euros, tá? Comenta aí embaixo que eu quero saber Eu quero ver os comentários mais malucos, mano Tipo assim Ah, eu compraria um jatinho Ah, eu compraria uma montanha pra descer de toboágua Ah, eu compraria uma ilha só pra fazer um lançamento de foguete Sei lá, mano Comenta uns negócios aleatórios O que você faria com 1 milhão de euros Que eu quero saber, tá? Enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu amei muito fazer Deixa muito like se você quiser a parte 2 E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Fechou? O canal da Natália também tá aí na descrição pra vocês conferirem Tem muito vídeo legal no canal dela também E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau